Estou a ir! Estou a ir! Estou a ir! Esta é a Jéssica. Esta é a voz. Jéssica, sou feito de madeira e tenho um nariz especial. Quem sou eu? Pinóquio. A sua resposta está correta. 100 euros serão depositados na sua conta. Obrigada. O que menino é que o nariz crescia? Queres ver eu fazer uma partida? Eu vou, eu vou, eu vou. Alô? Esta é a voz. Jamarque, sou o típico habitante do Polo Norte. Quem sou eu? O Polo Norte é um urso polar. Vou dar-lhe uma ajuda. Sou um ser humano. Estou a falar das pessoas que vivem no Polo Norte. Foi o que a voz disse. Habitantes do Polo Norte são pessoas que vivem no Polo Norte, de facto. Como é que chama aqueles... Esquimó. A sua resposta está correta. Mas como demorou, horas. 100 euros serão retirados da sua conta. É tudo por agora. Eu estava a pensar nisso mesmo. Como é que chama... Esquimou. Claro que esquimou, eu sei. Mas como demorei... Que seja assim. Foi tão giro isto, a voz. Olha eu fazer o meu peito. Atenda, atenda, atenda. Sim? Esta é a voz. Jéssica decide dar uma segunda oportunidade ao Jamarque. Chame-o ao telefone. Jamarque! Come on, baby. It's for you. It's the voice. Estou sim, voz. Esta é a voz. Jamarque, quero dar-lhe uma segunda oportunidade. O que é a voz? Fui rainha de França, condenada à guilhotina por traição. Quem sou eu? Maria Antonette. A sua resposta está... Correta. Obrigado. 100 euros serão depositados na sua conta. Obrigado, voz. É tudo por agora. Adeus.